O maior acontecimento da democracia foi domingo, as eleições municipais em 5.568 municípios do Brasil. As eleições aconteceram num clima democrático, claro, temos defeitos no processo ainda, temos ainda alguns problemas, mas vencemos esta etapa. Quem ganhou foi a democracia, prefeitos foram eleitos, candidatos foram para o segundo turno, vereadores foram eleitos e eu entendo que a base desta pirâmide está montada, que é a eleição mais importante do processo democrático brasileiro, são as eleições municipais. Nós do PSDB ganhamos, crescemos muito no Brasil inteiro. O PT perdeu, era óbvio que depois do desastre, da tragédia dos últimos 13 anos, ele sofreu uma derrota acachapante. Agora, minha gente, é olhar para o futuro, saber que sem reformas o Brasil não vai prosperar, não vai progredir e poderemos ter muitos problemas pelo futuro. Temos que enfrentar a adversidade, temos que enfrentar os problemas. O processo eleitoral deve ser aperfeiçoado a partir de agora. Pesquisas eleitorais têm sido uma ferramenta de campanha. Nós temos que eliminar as coligações, temos que eliminar ainda o uso e o abuso do poder econômico, temos que dar continuidade com mudança legislativa. A democracia este ano venceu a corrupção, a incompetência com a destituição da Dilma e venceu nas urnas aqueles que são realmente representantes das suas comunidades. Acredito que o Brasil saiu ganhando, saiu muito mais forte desse processo eleitoral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto